DNA Camila Cunha Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica de Marcelo Cabala e a produção de hoje é do Bernardo Abade. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo na Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, pela TV Diário e também pelo canal do YouTube Diário de Santa Maria. Pode nos deixar um recadinho lá que logo mais eu vou conferindo aqui. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1979. Vamos aos fatos. Neste ano a Sony lança o Alckmin, o primeiro leitor de cassetes portátils da história. No Brasil, Eunice Micheles se torna a primeira mulher a ocupar um lugar no Senado Federal. É fundada a Associação Nacional de Jornais, ANJ, com o objetivo de defender a liberdade de expressão no país. Ocorreu também a Novembrada, manifestação popular em Florianópolis contra a ditadura popular. Neste ano faleceu Procópio Ferreira, ator e diretor de teatro. Mas nesse ano nasceu Babu Santana, ator e cantor brasileiro, e agora ex-Big Brother também, por que não? Débora Seco, atriz e Pink, a cantora norte-americana. E no dia 20 de julho de 1979, nasceu a nossa convidada de hoje, a Renata Quartieiro. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Nossa, quantos acontecimentos legais. Eu acho que bate com a minha personalidade o 79 aí. Nossa, e a Pink é o que? Amo, amo, amo. É muito bom. Renata, a gente fez aqui um pequeno resuminho, depois a gente vai conversando. Vamos lá. A Renata nasceu na cidade de Seubac. É essa a pronúncia? É, a gente pronuncia Seubac ou Seuba também. Eu até confesso que quando eu li, eu disse assim, nossa, da onde que é aqui no Rio Grande do Sul? Olha, por ser pequenininha, tem muita gente quando chega assim, ah, da onde tu é? Ah, sou de Seuba. Nossa, eu conheço fulano de... Ah, eu lá, eu conheço... Tem sempre alguém que conhece alguém lá, né? Então já não é tão pequenininha assim que você propaga. Mas vive há mais de 25 anos em Santa Maria. Na cidade consolidou a carreira e trava batalhas diárias em prol das mulheres e do movimento LGBT. É mãe da Antônia e do Vicente. E também esposa do advogado Thiago... Estirmer. Estirmer. É, Thiago Carrão a gente chama. Esse era o mais fácil, eu fui no mais difícil. Atualmente, Renata é vice-presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, OB, em Santa Maria. Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Gestão e Organizações Públicas da UFSM. Amo artesanato, praia e batom hidratante. Mesmo cantando muito mal, amo a festa, karaoke e não largo o microfone e é uma canceriana dramática. Faz sentido? Faz muito sentido, nossa, até o batom hidratante, eu sou viciada em batom hidratante. E também falou, antes de começar a dar mudança, a gente adora festas, aqui bateu tudo. Bate, bate, bate. Com o vídeo o quê? Renata, deixa eu te perguntar, a gente volta um pouco no tempo, que a gente vai no DNA Origem. Eu queria te perguntar as suas memórias mais antigas, lá na tua cidade, como que foi a tua infância? Nossa, voltar às minhas origens é voltar às coisas muito boas, muito bom. Eu tive uma infância super saudável. Quando eu vim pra Santa Maria, a gente percebe o quanto é bom morar numa cidade pequena, né? Que a gente pode andar de bicicleta. Eu sempre joguei vôlei. A nossa família sempre foi incentivadora dos esportes. Então, a gente praticava, meu pai jogava futebol e vôleibol. Então, a gente tinha uma infância, tivemos uma infância muito ativa em relação a isso. E morar em Selva é comer bergamota, sabe? Tu sair no pátio e comer bergamota da árvore, assim, que são memórias maravilhosas. E minha infância foi muito, muito boa nessa cidade. Em que momento tu sai da tua cidade pra vir pra Santa Maria? Bom, em 96 eu vim pra Santa Maria. O meu irmão passou no vestibular em desenho industrial. E na mala ele levou as duas irmãs, eu e a Letícia. A gente veio fazer o ensino médio. Eu fiz o ensino médio no Silom Rosa. E aqui, desde então, eu tô aqui em Santa Maria. E a gente veio em 96, né? Fazer o ensino médio. Então, vieram no intuito de estudar. De estudar. Tanto ele quanto vocês. Ele passou, trouxe, mas aí vocês fariam o ensino aqui também. A gente fez o ensino médio e ele a faculdade. Então, aí a gente seguiu, né? O cursinho. A Santa Maria é a cidade realmente que a gente vem pra estudar. Claro que a gente permaneceu, né? Aqui. Mas foi com o intuito de estudar. Renata, tu falaste a respeito do esporte, né? Que tu jogava vôlei, que a tua família incentivava muito a prática de esportes. E eu comecei te apresentando como advogada das causas dos direitos das mulheres, do LGBT. Mas não podemos parar, pular a parte de que a Renata também é bacharel em Educação Física. É. E chegou a trabalhar. Em que momento tu decidiu? Existia um sonho da infância? Eu quero seguir tal profissão. Como que tu foi parar na Educação Física? Ai, o meu sonho sempre foi ser professora de Educação Física. Sempre, sempre. Tanto que a minha mãe é professora, né? E a mãe dizia, ai, queria tanto que ninguém fosse professora por causa das lutas, né? Que a gente sempre estava... E ela me levava junto nas greves. E eu disse, não, eu vou ser professora. Eu sempre quis ser professora. E escolhi a Educação Física como amor, né? Eu trabalhei, fiz cursinho e passei aqui na Federal e trabalhei muitos anos na área, né? Então, eu sempre... eu me realizei profissionalmente na Educação Física porque eu fiz por amor. E era licenciada, na verdade. Foi pra... Sim. E aí, nesse meio tempo, teve um trabalho na PAI. Sim. Em que momento? Assim, quando eu ingressei na faculdade, eu sempre trabalhei com criança, né? Ludicidade, recriação e pra portadores de necessidades especiais. Então, o meu caminho acadêmico foi sempre nessa linha, né? Então, eu me formei, eu trabalhei como personal também, mas trabalhei por seis anos, aproximadamente... Cinco a seis anos na PAI, né? E eu penso sempre que foi... é, foi na minha vida muito marcante por trabalhar, me tornar uma pessoa mais humana. É, eu ia até perguntar que heranças que tu carrega nesse trabalho. É, eu... então, como eu sempre levei isso na minha... na vida acadêmica, na academia, na UFSM, e depois... Essa caminhada toda me fez uma mulher diferente, né? A gente vê, enxergar o outro ser humano com um olhar diferente, né? Mas igual, né? Então, a PAI foi um marco, assim, da minha vida, que eu levo sempre na lembrança, por me tornar a pessoa que eu sou também, hoje. Uma pessoa mais humana. E aí, isso que tu fala, que trabalhou com teatro, algo lúdico... E aí, existe um negócio também... as coisas parecem bem linkadas, uma das duas. E daí, como... conta pra gente sobre esse negócio e o que a PAI te despertou nessa parte lúdica. Na verdade, como eu tinha falado antes, a minha vida acadêmica foi na recriação e ludicidade. Então, eu tinha uma empresa de eventos, né? Trabalhei com criança muitos anos, com teatro também. Então, na verdade, a PAI eu levei a dança, o teatro também, lá pra PAI. Eu trabalhava com eles também. E também fazíamos eventos fora. Eu, minha empresa. Eu abri uma empresa, a gente fez. Mantei um grupo e... E trabalhávamos com criança. Então, era muito divertido. Ai, agora a gente conversando, assim, começa a me... Porque tu trabalhar com criança e com a alegria da criança era algo diferente. Porque parecia... me rejuvenescia, né? É cansativo, é. Mas a energia delas era fantástica. Então, eu trabalhei... Na verdade, eu voltei a educação física pra uma educação física empresarial, né? Eu trabalhava... o que era feito na escola, eu fazia mais atividades de brincar. A criança tinha que brincar, né? Mesmo em festa, mesmo em evento, as crianças precisam brincar. Então, eu voltava isso pra os eventos, pra festa de aniversário, pra montar o Espaço Kids. Então, tinha tudo isso... Mesmo com a minha formação toda, né? Na licenciatura, eu levava isso pra dentro das festas particulares, né? E era uma empresa dessa... de recriação. E até que ano seguiu esse trabalho, mais ou menos? Ai, até... um pouco antes de eu me formar. Em 2000. E formar em direito, né? Depois eu... Foi isso. Então, eu fazia... Eu trabalhava, porque a educação física eu consegui estudar, né? Só não precisei me dedicar só ao trabalho. Eu podia estudar, só estudar. E com o direito, eu resolvi fazer a faculdade de direito por também achar uma área maior, uma área ampla, que eu pudesse me encaixar também. Porque a gente sabe, né? Que recreacionista, depois de velha, a gente não vai conseguir... Eu pensava no pique. No pique, com certeza. E o direito me trazia... Coisas... Por ser uma área ampla, sabe? E eu acho que todos nós deveríamos saber um pouco sobre os nossos direitos. Então, eu também segui esse caminho, né? Trabalhava e estudava, fiz o direito na UFN. E... E me formei em 2017. Mas a gente já vai entrar na parte do direito. Eu estou aqui conversando hoje com a Renata Quartieiro. Ela está nos contando sobre a trajetória dela, passando pela educação física. No próximo bloco, nós entramos, de fato, no direito. Ela como uma representante que está aí batalhando sobre o direito das mulheres e o direito LGBT. Esse assunto fica para o próximo bloco. Nós voltamos já já com o DNA. O Empreendimento Espírito Santo da Construtora Jubim entra para a história como uma das maiores e mais inovadoras obras imobiliárias do interior do Rio Grande do Sul. Um sucesso! Todas as unidades vendidas um ano antes da conclusão das obras. Agora, a Construtora Jubim apresenta o Cristo Rei em construção na Rua do Acampamento. Arquitetura Inédita e Incomparável Espaços de Passeio com Paisagismo de Grife Uma moderna área de Shopping e Lazer Aproveite as condições e garanta seu investimento. Apartamentos, lojas e salas comerciais com entrada a partir de apenas R$ 99 mil. Venha conhecer o projeto em detalhes. Cristo Rei. Rentabilidade sem comparação. Um empreendimento Construtora Jubim. Com amor. Campanha Adega Cheia Shopping China Ribeira. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e hoje estou aqui ao lado da Renata Quartieiro. Estamos conhecendo um pouco mais sobre ela, que é vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santa Maria. No bloco anterior, a Renata estava nos contando que antes de chegar no direito, trabalhou e se realizou muito na educação física, na parte dos eventos, mas agora chegamos no direito. Que momentos você disse, eu vou fazer mais uma faculdade? Eu não sei o momento, assim, eu parei e pensei que eu teria que tomar um outro rumo também na minha vida, né? Eu sou mãe da Antônia, eu tive que sempre batalhar por ela e eu precisava ter uma outra... ter outra visão de trabalho, né? Então, eu disse, agora eu vou fazer faculdade. Eu estava com 32 anos na época e me inscrevi na Unifra, na UFN e vamos lá para o direito. Sabe que é engraçado que era uma faculdade que eu nunca imaginava fazer. Quando, né, chegava lá na educação física, era algo que eu jamais... Eu disse, não, nunca vou fazer direito. E quando eu comecei a faculdade, eu me apaixonei. É um curso fantástico. É um curso... Eu acho que as pessoas todas deveriam saber pelo menos o mínimo dos nossos direitos, né? E a gente ter. Mas é... É muito bom. Dentro do direito, né? Tu, como mesmo, disseste, um leque muito grande de possibilidades e áreas, né? E aí tu optou por causas. Por batalhinho. Como que tu fez esse link, pensando assim, que eram causas que tu acreditava, com certeza, né? O direito das mulheres e a defesa, o direito da comunidade LGBT. Em que momento tu disse, não, eu vou usar da minha formação, do direito para essa batalha? Bom, a minha luta pelas... né, das mulheres era... foi... sempre foi. Desde... eu acho que desde que eu... que eu nasci. Porque a minha família, nós somos mulheres... só tem o meu irmão e o meu pai, nós somos em três mulheres e a mãe. Então, assim, a gente... eu sempre fui... eu cresci ouvindo isso, da mulher ser independente, a mulher ter uma forma de pensar diferente, né? E... eu tenho uma filha. Então, assim, na faculdade, quando eu cheguei numa cadeira que eu teria que passar, que era do... da criança e do adolescente, né? E eu... isso me... me traz umas lembranças boas, que a minha professora passou a Daniela Richter. Um beijo para a Dani, que é uma professora que eu amo. E ela passou uns filmes sobre a questão de crianças, né? Trans. E isso me instigou bastante. E eu já vinha já há um bom tempo atrás, porque a minha irmã é militante, né? A Gabriela, a quarteira, é militante e eu sempre acompanhei muito a luta dela. Então, a gente sempre... sempre foi muito unida nisso. Então, quando eu cheguei nessa cadeira, eu algo me... eu trabalhava com criança na educação física e aquilo me instigou. Eu tive que sair da sala, porque eu comecei a chorar na sala. E eu olhava para os lados, assim, ninguém se manifestava. Eu disse, mas o que está acontecendo comigo, né? Então, são... eu sempre fui uma... uma pessoa que enxerga diferente, né? As causas, né? Então, ali eu percebi que era o que eu queria. Ela passou um vídeo sobre uma primeira criança trans, que o Judiciário Brasileiro reconheceu como a primeira criança trans do Brasil. E eu disse, eu quero fazer o meu trabalho de TCC, meu artigo de TCC em relação a isso. Muitas pessoas... Ah, mas isso não é direito. Ai, tu vai fazer sobre isso, né? E eu... era algo que me instigava, né? E a minha orientadora disse, ai, Renata, bem difícil esse tema. E é difícil. Porque em nenhum momento tem estudos... Não tinha... eu não tinha literatura que eu pudesse, né, me amparar. Então, a partir desse caso, eu fiz um artigo, consegui o processo na íntegra, que foi em Mato Grosso. Consegui o processo na íntegra, consegui falar com... Tive o privilégio de conversar com a defensora pública, que fez esse caso, né? Então, foi um trabalho muito significante na minha vida. Por quê? Porque a gente não tem uma visão de... Porque falar sobre criança é tabu, né? A gente pensa que... que, nossa, ai, por quê, né? A gente sempre tem aquela... Ai, não mexam com as nossas crianças, mas isso existe, né? E a gente tem que saber, a gente tem que ter uma... Essa visão que pode ser os nossos filhos. E isso... a gente trabalhando isso e vendo... Enxergando os nossos filhos de uma maneira, né? Que possam... eles possam ser reais, né? Possam ser verdadeiros. Ou a gente pode... o prejuízo que vão ter lá na frente, né? De a gente. Então, foi essa... meu trabalho foi isso. Então, a partir dali, foi meu artigo de final de curso do Direito. E a partir desse momento, eu já tinha esse viés, né? LGBT, pela influência da Gabi, da minha irmã. E a partir dali, eu segui. Eu fui convidada pelo Alberto, né? Eu me inscrevi na comissão, o Alberto me convidou para ser vice. E começamos as lutas, né? As... de participar, né? De entender, de ler, de... De estar junto, né? Com as redes, com as ONGs. Então, esse foi meu início, assim... O meu trabalho que me deu mais significado, assim... Em relação à população LGBT. E quando tu falaste que... Quando tu foi pesquisar, não se tinha muita literatura, né? Muito material para um embasamento teórico, para o estudo. E justamente a riqueza de tu ter produzido um trabalho... Mesmo as pessoas dizendo que era difícil, que não tinha muito campo, né? Ainda ser estudado. O quanto isso vai fazer diferença para as pessoas que vêm depois, né? Não, e Camila, é legal que a gente trouxe um pouco do meu caminho anterior. Com criança, e eu sempre digo, a criança tem que ser ouvida. A gente tem que enxergar a criança como uma pessoa... Como uma... Merece o mesmo respeito que um adulto. Então, esse contato com esse caso... Mesmo eu não tendo aquele contato... Não sabendo como eu trabalharia a parte teórica... Mas nós temos o... O Estatuto da Criança e do Adolescente... A Proteção Integral da Criança. Então, tudo isso me trouxe os embasamentos... Os direitos dessas crianças, né? O dever da família, do Estado e da sociedade. A sociedade, a gente vê que ainda caminha passos lentos, né? Que a gente falar sobre isso ainda é tabu, né? A gente se depara em muitos preconceitos dentro da escola... Que deveriam ser trabalhados mais, né? Conversar, enxergar a criança diferente. Então, foi muito rica esse trabalho. Imagino, com certeza. Renata, você está nos contando sobre a nossa história... Mas aqui a gente tem um quadro que temos especialistas. Mas não especialistas no direito, né? Nessas áreas que a gente estava conversando. Nós temos especialistas em Renata. A gente vai escutar agora o primeiro depoimento. Vamos ver quem é esse especialista e o que ele tem para nos dizer. A vida é engraçada. Porque, às vezes, quando você se encontra num momento difícil... Surgem pessoas na tua vida que são como uma luz, assim. Em 2019, eu estava vivendo um período complicado da minha vida, assim. E fui convidado para participar da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da UAB de Santa Maria. E foi quando eu conheci a Renata. Ela era uma das integrantes dessa comissão. A gente nunca tinha se visto na vida. 4 de junho de 2019. E é incrível, assim, porque a gente se conheceu e parecia que a gente tinha... Vindo de outras vidas e a gente costuma falar isso. E, desde então, a gente criou um vínculo de amizade. Alguns meses depois, a gente criou a nossa sociedade de advogados. Ela, o Tiago e eu. E eu posso dizer que foi um momento, assim, que mudou completamente a minha vida, assim. E fazer parte do dia a dia da Renata é uma coisa que me enche de alegria, assim. Porque ela é uma inspiração de ser humano, de mulher, de mãe, de filha, de amiga. Ela me ensina muita coisa. Nós temos personalidades muito diferentes. As nossas personalidades, no fim, elas se completam uma a outra. Então, eu acho que é um privilégio para qualquer pessoa que tenha a Renata por perto. E eu me sinto um privilegiado de ser um amigo, um irmão, como ela me chama, né? Porque a gente criou um vínculo quase fraternal. E de dividir as minhas histórias, a minha vida profissional e a minha sala de trabalho junto com ela. Eu sou um privilegiado e todo mundo que tem a sorte de cruzar pela Renata na sua vida tem que ser também. Começamos bem, já. Como... Oh, canceriana! Ah, eu sou muito canceriana e o meu ariano favorito. Não, mas tu falou que é canceriana dramático, mas eu achei justíssimo. O depoimento é lindo. De quem é essa voz? É do Marcelo, do Gag. Ai, Gag. Ai, não acredito. Assim, o Gag é de outra vida a nós, a nossa amizade. Eu chamo ele de meu irmão porque é de outra vida, assim. A gente se conheceu, questão de um dia, dois dias, a gente estava já trabalhando meio que junto, eu chamando ele. E agora nós somos sócios. Eu... A gente... O nosso escritório é... São pessoas, assim, irmão, meu irmão. E eu divido a sala com ele. Ele é ariano e eu sou canceriana e, assim, ele é muito razão e eu sou coração. Então, o Gag é... Não, eu não posso com esses depoimentos. Ai, o Gag... Mas a gente está só começando. Ai, eu amo tanto ele. Obrigada, Gaginho. Que lindos os depoimentos. Então, quando tu falaste a respeito, né, de ter feito o TCC e começado essa luta... E vocês começam... Logo que tu... Eu queria saber o início dessa carreira. Tu já foi pra esse lado? Vocês já montaram? Quais foram os primeiros passos dentro da advogacia? Bom, quando eu me formei, né, eu passei na prova da ordem. Eu comecei a trabalhar num escritório, que não deu muito certo, sim, porque eu tenho um jeito diferente de trabalhar. E eu sempre ligo pro meu pai. Eu ligo e digo, pai, o que que tu acha? Vou... Eu vou caminhar com as minhas pernas e eu vou, né, tentar sozinha e vou trabalhar sozinha. Então, eu comecei a trabalhar realmente sozinha. Foi quando eu conheci o Tiago, né, o Tiago advogado. E a gente... O Tiago também trabalhava num escritório. E disse assim, não, vamos, quem sabe a gente monta o escritório nosso. Isso em questão de um ano, assim, que eu tava formada, assim. E foi aí que a gente montou o escritório. O relacionamento e o direito andam bem... É, não, nós começamos amigos, nós éramos amigos. E daí a gente uniu o último agradável e foi... Viraram um casal que trabalha... Um casal e o gag. O gag tá no meio. Ah, tem o terceiro elemento. O terceiro elemento, Marcelo. No escritório. Eu tô aqui conversando com a Renata Quartieiro. Mas o DNA precisa ir pra um rápido intervalo. A gente já volta. Continuaremos conversando sobre um pouco da trajetória da Renata. Na parte do direito da mulher e no direito LGBT também. Voltamos já já. Campanha adega cheia Shopping China Ribeira. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados pra vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Tchau, tchau. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. O Doe Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camubi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço Kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso bifequilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é cozinha do Ifrateli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. D.I.N.A. Voltamos com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e hoje estou conversando com a Renata Quartir. Renata, nós estávamos falando sobre a questão de como tu entrou na parte de levar tuas lutas para o direito, usar essa ferramenta. Mas eu queria te perguntar, quando se fala em lei LGBT, ainda que o assunto seja antigo, recorrente, os crimes de homofobia, que a gente escuta infelizmente com frequência, esses direitos, essas leis, elas são relativamente novas. Eu queria te perguntar o que consiste, explica para a gente um pouco sobre as leis LGBT, sobre o direito. Na verdade, a luta LGBT teve muitas conquistas, né? São conquistas do direito civil, né? Que a relação homoafetiva, ela se enquadra como qualquer relação hétero. Então, a questão do direito à união estável, direito à adoção. Então, tem toda essa questão do direito civil, ela é toda mesma, se enquadra a mesma coisa que, né, para a questão hétero. Então, as vitórias, que eu digo sempre, assim, as lutas, que foi lutas realmente, né, de ter espaço, direitos, ela agora tem a questão da criminalização da LGBTfobia, né? Que a gente sabe que sempre acaba nessas questões que o que acontece é uma luta pela vida, né? Então, quando foi, na verdade, uma decisão do STF, não é uma lei, é uma decisão que fez com que a LGBTfobia equiparasse ao racismo para que pudesse ter uma, sanasse pelo menos uma lacuna, né? Essa omissão dos nossos legisladores, que ainda perdura, né? É o caso de não ter uma lei específica, mas sim criminalizar. A gente sempre fala isso, por quê? Porque o direito civil, o direito civil já está garantido, né? Tem a questão do casamento homoafetivo, a união estável, adoção, pensão por morte, né? Porque é companheiro, né? Companheiro, companheira mesmo, né? Um casal. E, então, esses direitos já têm, já estão garantidos, mas o principal é a luta contra a homofobia, né? E temos essa criminalização da LGBTfobia e temos essas penas duras, que, porém, ainda ela não é quantificada ainda como homofobia. Então, tem que, isso que, isso que, nas delegacias tem que acontecer, né? Acontecer um crime de homofobia tem que ser já registrado como um crime de homofobia, né? E parado essa lei do racismo. Então, são direitos já adquiridos civilmente e agora temos essa criminalização, né? Da LGBTfobia e que a gente tem que sempre estar, né? Firmando essa luta para que, porque é uma luta pela vida, né? A gente não é uma, não é uma questão, assim, material, mas é a vida da pessoa. Então, esse é um caminho agora longo, né? Porque não é uma lei ainda, né? Mas tem essa decisão que garante, né? Então, que seja criminalizado. Tem aqui em Santa Maria, que é interessante falar, que tem a delegacia de combate à intolerância, né? Tem que se localizar... A delegada Débora Dias, que está à frente dessa delegacia, se localiza na delegacia do idoso, na general Neto. E, então, assim, ó, todo crime de homofobia que a pessoa sofreu, pode se direcionar lá com a Débora, que vai ser super bem atendido. Então, nós temos aqui em Santa Maria essa delegacia, que tem um trabalho muito efetivo. É importante falar isso, né? É, é muito importante, sim. Então, são conquistas, né? A gente caminha a passos lentos, porque o preconceito é enraizado, é algo que é uma luta diária, né? De tu estar falando sempre, né? Educação, principalmente educação. Então, o importante é trazer sempre esses debates, a questão que não é uma... Agora é crime, né? As pessoas destilam tanto ódio na internet. Às vezes, até eu sempre trago esse exemplo, que no diário saiu sobre o ambulatório trans, que é algo muito legal, né? Também é outra conquista. Uma vitória aqui em Santa Maria. Aí tu vai ler os comentários, assim, é triste, é repugnante as pessoas acharem que aquilo... Que podem destilar esse ódio, né? Então, a gente vive num mundo meio que odioso. Então, a gente... Agora, é importante dizer que é crime, né? A homofobia, a transfobia é crime. E tem delegacia especializada, assim, que vai averiguar e vai investigar, né? Que as pessoas procurem os seus direitos. Procurem, sim, os seus direitos, é. Depois dessa fala super importante aqui da Renata, a gente vai escutar quem mais tem falas para a Renata. Cabala, por favor, vamos escutar os dois próximos áudios. A Renata é minha irmã-mã. Quando eu tinha 16 anos, eu vim morar para Santa Maria e eu fui morar com ela. E ela estava com Antônia, que eu não tinha nem um ano ainda. Então, imagina, né? A experiência. E ela ainda, na época, trabalhava e ainda estava terminando duas pós-graduações, na época da educação física. Imagina a loucura. E essa foi a nossa configuração familiar por mais ou menos uns oito anos. Era eu, ela e a Toti sempre juntas, para cima e para baixo. E a gente, assim, ó, tem muita história para contar. Que não tem áudio, assim, ó, suficiente, sabe? A Renata, assim, ó, era sempre nós juntas, resolvendo as coisas. E a Renata é aquelas que não deixa a peteca cair, sabe? E que se é para resolver, a gente vai resolver, a gente dá um jeito. Mas que vamos fazer, a gente faz. E, além do olhar que ela tem, assim, para as outras pessoas, é um olhar, assim, muito sensível, muito acolhedor. Ela é maravilhosa, eu amo, e eu não tenho palavras para descrever o amor que eu sinto por essa mulher. E a admiração, e o orgulho, e tudo. E ela sabe, ela sabe. Te amo muito, Rei. Te amo muito, 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 muito. Oi, Tia Rei. Tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho de ti. Então, tu é uma tia maravilhosa, que, quando eu estou na tua casa, ela parece, parece que eu estou em casa. Tu é muito, muito legal. As brincadeiras que tu faz comigo, não sei nem comparadas com as outras brincadeiras que eu faço com outras pessoas. Tu é muito, muito mesmo. Muito, 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 muito especial para mim. Então, quando eu estou na tua casa, é um lugar aconchegante, que quando a gente chega, a gente se sente em casa. É o meu gosto. Eu chego na tua casa e digo, bah, essa casa é muito legal. Então, eu adoro a tua casa, porque tem vários pirulitos. Beijo, Tia, Tia. Amo de paixão. Muito, muito é muito. Ai, tem uma comunicadora, Mirinha. Eu acho. Ela é uma youtuber. A Sara é incrível. Ai, eu não acredito nisso, meu Deus. E a Gabi? E a Gabi é minha irmã. A Gabi, 16. Quando a Gabi fala, nós tínhamos uma família, é uma família, a gente formava uma família. Aí que entra a questão dos direitos das mulheres, né? Então, a minha família sempre foi eu e a minha filha. Daí veio a Gabi estudar aqui, veio morar comigo. Então, nós éramos uma família, eram três mulheres e um gato. Depois a gente adotou o gato. Então, ali já começa o meu trabalho como mulher, né? Como a gente entendeu, essa batalha da mulher dia a dia. E a Sara. A Sara é incrível. Ela falou que não se compara com ninguém, as brincadeiras, mas essa tia recreacionista, acho que fica meio desleal, essa competência. Não, e Camila tem tanta coisa na minha casa. E ela é assim, ela ama, porque o único lugar que ela pode comer porcaria é na minha casa. Então, ela ama estar na minha casa. Está liberada. Está liberada. A Gabala, antes do intervalo, vamos escutar mais um áudio para a Renata. Olá, Renata. Te conheço há vários anos e sei da tua luta pelas pessoas. Sempre tu colocou a ajuda àqueles que necessitam à frente de tuas próprias dificuldades. Ao chegar até aqui, você lutou uma vida difícil, mas com honestidade e persistência e conseguiu todas as vitórias que queria. Um abraço e eu desejo que junto com o Tiago, o Vicente, a Antônia, sejam felizes e realizem todos os seus sonhos. Vocês conseguiram pegar um áudio do pai. Tu viu só? Todo orgulhoso. Não, o pai é... É demais, porque os exemplos que a gente tem em casa é o pai e a mãe, que o pai e a mãe sempre nos disseram, sempre nos disseram e deram apoio total nas nossas escolhas. Sempre foram assim, tu quer fazer faculdade? Vai fazer faculdade, o pai e a mãe. O mais importante na nossa vida é o estudo, principalmente nós mulheres que teríamos que ter uma profissão. A gente, essa luta sempre foi e... Ai, eu não tenho nem o como falar. Uma coisa... A pessoa que eu menos esperava era ouvir a voz do pai e... E a gente, quando veio pra Santa Maria, a gente vive longe, né, da família. E eu fui a que mais sofri quando eu vim pra Santa Maria, que eu ligava todo final de semana, pai, eu tô com saudade de vocês e voltava. Isso com 16 anos. Então... É... É muito... E eles longe, né? Então a gente ficava com essa... Mas é... Demais, eu... Tudo que eu sou e eu sei que... Que eu batalei muito, né, e o pai sabe disso, ele sempre foi meu apoiador em tudo. Eu e a Antônia sozinhas e o pai e a mãe, a minha família é o meu pilar, né? Eles sempre foram... Nós sempre fomos uma família assim. Que ninguém era sozinho. Então, nossa, eu tô muito emocionada com esse áudio do pai. Enquanto a Renata se recupera desse áudio, de fato, bastante emocionante, a gente vai pro nosso último intervalo aqui do DNA e voltamos já, já. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Estamos vivendo um momento em que estamos rodeados por todos os lados pela tecnologia. E aqui, na Oral Sim de Santa Maria, isso não poderia ser diferente. Eu sou o Dr. Matheus e quero te convidar para vir conhecer a nossa estrutura. Você sabia que a Oral Sim é pioneira em odontologia digital? Esse é um dos nossos maiores diferenciais. cada sala e cada equipamento foi preparado e planejado para entregar a você mais conforto, qualidade e segurança. Não deixe para depois e venha tomar um cafezinho com a nossa equipe aqui na Oral Sim e conhecer mais sobre implantes dentários e como estes podem transformar a sua vida. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. emagrecimento o Voltamos com o DNA Identidade da Nossa Gente, eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui num bate-papo com a Renata Quartieiro, ela estava escutando os depoimentos da família e falamos um pouco sobre as causas, ela que é vice-presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Maria. Renata, eu ia te perguntar, pensando na advogacia, pensando nessas causas que tu escolheste para lutar e unir com o direito, o que tu diria para uma pessoa que está começando agora? Que conselho tu daria se alguém estivesse entrando, eu quero lutar pelos direitos de uma causa, eu quero usar o direito em prol dessas batalhas, o que tu falaria para uma pessoa iniciante, digamos assim? Um acadêmico do direito? É, alguém que está iniciando, acreditar, acreditar em algo, primeira coisa, e ter um olhar diferente, um olhar mais humano, as pessoas precisam ter um olhar mais empático, e é isso que eu levo na advocacia. Eu nunca vou esquecer que eu fiz uma aula magna na UFN, e eu vi um, o Sérgio Blatz falou que antigamente era uma máquina de escrever, era uma mesa, e o cliente sentava ali, e tinha aquele contato com o cliente, a proximidade com o cliente, a pessoa, ele ouvia mais, e agora o direito ele está muito mais, não tem aquele contato tanto com o cliente, e eu acho que aquilo me trouxe um, eu já tenho essa ideia que nós advogados temos que ouvir, né, porque a gente vai trabalhar com algo muito sério da pessoa, as pessoas vão ter que procurar porque precisam, necessitam, e outra coisa, acolher, e como eu trabalho com o direito da mulher, e principalmente com violência doméstica, a gente começa a ter um outro olhar, né, então essa, quando eu diria assim pra ti, Camila, se tu chegasse, ai, Nato, o que que eu quero seguir uma... acredita, né, que tem, que as pessoas têm direito, né, e que muitos são violados, e que essas pessoas precisam muito de ti, né, então tu, ao mesmo tempo que tu, tu é advogada, teu trabalho, mas tu também pode ter esse outro olhar, né, um olhar mais sensível, um olhar que, que tu possa chegar e conseguir resolver, né, tudo que, alguns problemas relacionados à vida da pessoa, né, com esse olhar mais humano, eu acho que é isso que a gente está precisando muito disso. Humanizar as pessoas, geral, as pessoas não têm que chegar, e eu atendo sempre os meus clientes, ficam uma hora, uma hora e meia, e esse momento acolhedor que tem que ter, as pessoas têm que olhar, têm que ouvir mais, né, então é... Principalmente que a pessoa está ali num momento tão delicado. É, eu já, isso, eu já passei por umas situações, assim, clientes que foram, me procuraram por uma coisa, e era totalmente outra, e eu, na verdade, aconselhei, a gente tem essa, essa mais, essa, essa conversa, né, e como eu atuo com o dia de família, então eu tento priorizar muito mais a conversa, a mediação, né, essa, tentar um acordo pra que não, não tenha essa, muita briga, né, o litígio, como, como, é, às vezes é tão desnecessário, principalmente quando tem, é uma família, né, que está realmente seguindo outros caminhos, isso é natural do ser humano, mas a gente tem esse olhar que a gente possa perceber, né, nas pessoas que podem ter um, resolver de uma maneira que fiquem bem, assim, que não tenha essa questão do litígio, da briga, né. Pra finalizar agora, Kabbalah, vamos escutar, por favor, os últimos áudios, pra ver quem que ainda tem algum recado pra Renato. Oi, Rê. Não poderia deixar de mandar essa mensagem pra você, que gosta de me ligar todo dia. Você é uma pessoa que me orgulha muito, dedicada à família, Antônia e o Vicente, teus filhos maravilhosos. Uma profissional responsável, muito envolvida em movimentos sociais, e isso porque você se preocupa com o futuro dos filhos. Não mede esforços pra ajudar as pessoas que procuram você por algum motivo. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou hoje. Uma mulher responsável, maravilhosa, que eu me admiro muito. Um beijo grande, sucesso sempre na tua vida. Te amo. Olá, meu amor, tudo bom? Espero que sim. Nós ganhamos esse desafio da tua, da Gabi. Então, ela é a cúmplice, é culpa da Gabi. Junto com o pessoal do diário. Bom, mas vim aqui, eu e Vicente aqui, gravando esse áudio, pra dizer, ou tentar expressar um pouquinho daquilo que é esta guerreira, essa mulher da porra, como você mesmo fala, que é a Renata Quartier. Eu acho que nós nos encontramos no momento certo, na hora certa. Quando dizem que amor de verdade, ou amor destino, ou coisa assim, não existe, tu é a prova viva, o nosso, nós somos a prova viva de que isso é mentira. Porque nós construímos uma família maravilhosa juntos, eu, tu, Antônio, Vicente, e cada dia a mais a gente vê o quanto a gente é feliz. Inclusive, ó, tá o Vicente aqui querendo fazer uma participação. que tá com sono. Bom, as pessoas não têm a mínima ideia dessa pessoa que tu é, dessa guerreira, de uma mulher que passou por dificuldades, que criou tua filha praticamente sozinha, e hoje, aí, uma pessoa que venceu, ou está vencendo, né? Sendo reconhecida, principalmente, por tudo isso que você está fazendo. Está colhendo os frutos de uma vida, e, pra quem não te conhece, não faz a mínima ideia do quão doce é essa pessoa, e tão guerreira ao mesmo tempo. E só eu sei o quanto eu e quem te conhece sabe o quanto tu é importante, o quanto tu faz a diferença nas nossas vidas. E eu agradeço todos os dias por ter sido escolhido por ti, né? E ter te apresentado uma música maravilhosa do Wesley Safadão, né? Te amo, te amo, te amo, te amo. Claro que eu vou te perguntar qual é a música antes de ter mais nada. Ai, meu Deus. Lógico. O Tiago não... Primeiro, eu quero só falar o que a mãe... O que a mãe falou, e é o que eu busco sempre, quando eu digo que eu entro nessas causas... Eu luto por causas sociais, e é buscando o futuro dos meus filhos, realmente. O que a mãe traz, essa fala da mãe, é muito, muito, muito importante na minha vida. Porque ele falou em causa social, tá aí o Renato com a bandeirinha lá, né? Então, é isso que eu acho que é um propósito de vida, né? Eu acho que a gente não tem que também só ganhar, 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 né? A vida da gente é trabalhar, receber, e plantar também sementes, e lutar sempre para termos, assim, um futuro, que eu sempre digo assim, eu quero muito que o meu filho tenha uma educação pública de qualidade, eu quero que o meu filho tenha, saiba a importância do SUS, eu quero que meu filho e a minha filha tenha consciência dos movimentos feministas, um movimento antirracista, eu quero, é esse, antimachista, eu quero pessoas que tenham uma visão assim, e assim que eu sou. Então, quando, depois eu vou falar da música, e quando o Tiago fala também, realmente eu sou de ir atrás, e não sou de, eu criei minha filha praticamente sozinha, realmente, e é, só que são ensinamentos da vida, né? E são lutas que, que não vem em vão, né? Que através disso eu posso ajudar várias mulheres. E a música do Wesley Sabadão, ar-condicionado no 15, tu acredita que eu sou roqueira e ele, a primeira música que ele me manda é essa? Tu viu só, mas você conquistou, então deu certo. Renata, a gente vai encerrando o DNA de hoje por aqui, quero muito agradecer a tua presença, achei que tu trouxe conhecimento e falas muito interessantes nessa tarde de sexta-feira, muito obrigada por ter conseguido um tempinho na tua agenda e foi um prazer imenso. Camila, muito obrigada, eu que agradeço sempre, prazer em conhecê-la. Prazer é meu. E é isso, muito obrigada, aí eu assim, eu não tenho, palavras pra agradecer e de ouvir isso das pessoas e eu poder falar um pouquinho da minha caminhada, eu acho que são exemplos que a gente pode, não são exemplos tão, a gente passa por batalhas, mas eu sei que tem muitas pessoas que também estão nessa batalha, nessa luta, criando os filhos sozinhas, mulheres empoderadas e é isso que a gente precisa, a gente precisa sempre trazer pelo menos o que a gente pode contribuir pra sociedade. Com certeza, muito obrigada, o DNA de hoje vai ficando por aqui, um ótimo final de semana pra todos vocês e até a semana que vem. E aí 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 E aí